Fiz a Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo, depois fiz mestrado, doutorado, e há dois anos atrás eu fiz um concurso para professor livre docente, tudo lá na Faculdade de Medicina da USP. Logo que eu terminei a residência médica em ginecologia e obstetrícia, isso foi em 1993, 1994, eu me credenciei aqui no hospital e há dois anos eu transferi o meu consultório aqui para dentro do hospital. Então eu tenho me dedicado basicamente às atividades aqui. Esse curso, Estado da Arte em Ginecologia e Obstetrícia, eu sou um dos coordenadores, a gente tem mais dois coordenadores em ginecologia e dois em obstetrícia. É um curso que a gente pensou em fazer uma reciclagem na especialidade, são dez módulos o curso, dez pequenos congressos, simpósios, trazendo atualidade sobre temas nessa área. Em ginecologia e obstetrícia, sete módulos são em ginecologia, três em obstetrícia. E aí cada um desses temas a gente traz professores que atuam aqui no hospital e também das principais universidades aqui de São Paulo. Então a parte prática do treinamento dentro da especialidade é feita no CETEC, que é o centro de treinamento aqui do hospital, em cirurgia minimamente invasiva, em laparoscopia. E também a gente utiliza o Instituto Johnson's, que é um instituto muito bem montado aqui dentro da cidade e eles apoiam a gente nessa iniciativa de ensino, isso dentro da ginecologia. E na obstetrícia, os alunos aprendem, têm contato com exames de medicina fetal, ultrassom em obstetrícia e também o centro de simulação realística aqui do hospital é utilizado. Nós convidamos todos os ginecologistas e obstetras daqui do nosso país a participarem desse curso Estado da Arte em Ginecologia e Obstetrícia. É um curso de pós-graduação Lato Senso, em que o aluno vai conviver com grandes profissionais aqui do nosso hospital e vai poder aprender a fazer uma reciclagem profunda em atualidades dentro da especialidade, assim como fazer um treinamento prático em cirurgia minimamente invasiva dentro da ginecologia e em medicina fetal dentro da área de obstetrícia. Será um prazer recebê-los aqui como alunos.